Hoje eu trouxe uma ideia de embalagem criativa para o Natal usando sacola de papel craft. Vou usar essa juta que eu recortei, desfiei as bordas e retalhos de tecidos com estampas natalinas. Usando cola de silicone, eu espalho ela na juta e colo na sacolinha, deixando ela bem esticada. Depois venho com os retalhos de tecido e recorto tiras, observando que cada tira deve ser um pouco menor que a outra. Vou recortar sete tiras no total. Agora vou colar as tiras usando cola pano. Eu começo pela maior e vou aplicando elas meio tortinhas até formar uma árvore de Natal. Eu sou a Dani Adami e se você está gostando desse vídeo já salvo o post para não esquecer e me segue para mais dicas, tutoriais e inspirações. Para finalizar fiz um laço de fio de rami e colei na ponta da árvore. E para o pé dessa árvore eu usei uma canela em casca para dar aquele charme. E olha só o resultado, uma sacola super criativa para você embalar o seu presente e surpreender no Natal. Música Música